Meu nome é Joênia, sou do povo indígena alapixana. Essa foi minha segunda universidade, que eu sempre falo, o movimento indígena, o trabalho junto com as organizações indígenas e, principalmente, lutar pelos direitos coletivos das comunidades. A sociedade precisa entender, compreender que o Brasil foi feito com base nessa discriminação. Discriminação em relação aos povos originários, os povos indígenas, que não são reconhecidos nem sequer respeitados. Você pode pegar os livros de dados de discriminação, a maioria tem só sobre a população afrodescendente, mas não tem sobre os indígenas. Não tem. A maioria dos estudos não abordam a questão da discriminação. Eu acredito que a pessoa que sofreu uma discriminação racial, está sofrendo racismo, é necessário fazer os procedimentos que a lei determina. Denuncie, mesmo que não dêem nada, registre. É importante a gente registrar essa fase que nós estamos vivendo. A conferência, ela desconta também no olhar de inclusão dos povos indígenas no debate, na política pública, que é essencial fazer com que isso se chegue a realmente a ser combatido em políticas públicas específicas, diferenciadas, inclusive com recursos, não só em legislação, porque a partir do momento que você reconhece que não tem estrutura, não tem recurso financeiro para implementar, acaba que você continua na mesma discriminação e na mesma situação que você analisou na primeira conferência.